Pessoal, estamos com mais medo na cidade, vamos saber mais de perto para ver como que está, eu com o meu olho, então deixa eu ver, você está vendo esse negócio aqui ó, esse negócio aqui ó, esse negócio aqui que está no olho, esse faz as pessoas fazerem que o olho é verde, vermelho ou azul, entendeu, então tchau, se conte aí, você sabe muito bem como que é, e também no galo eu vou ver se dá, eu vou ver se o galo vai ver, mas tchau, e se o galo ver, eu mando um abraço para ele, tchau galo.